No programa de hoje, você vai conhecer o Sadam, o cachorro do Leandro, que é temido na vizinhança e não perde a oportunidade de avançar e até matar outros bichos. Então, fica com a gente que o Meu Amigo Pet vai começar! Meu Amigo Pet. Oferecimento Pronto Dog. Clínica Veterinária e Pet Shop. Fala, galera! Tá começando o Meu Amigo Pet, o programa mais animal da SIC TV. Aqui você já sabe, você vai assistir um programa onde vamos falar tudo sobre o seu cãozinho. Quer aprender como resolver o problema do seu cão? Então, fique ligado neste programa e você vai entender como funciona a mentalidade do seu cãozinho. Galera, sem mais delongas, agora vamos conferir o pedido de socorro desta semana. Olha só! Meu nome é Leandro Nascimento Pabosa, o nome do cachorro é Sadam. Ele quer atacar os outros animais, bateu dentro do terreiro aqui, ele quer matar. Aí ele pega e mata mesmo, é cachorro, é galinha, é tudo enquanto. E quando eu vou passear com ele na rua, ele quer atacar os outros cachorros. Eu deixo o Maia ele preso. Ele preso, só solto ele de noite mesmo e cedo eu prendo ele de novo. 5 horas da manhã eu já prendo ele de novo, para ele não matar as galinhas da vizinha. O caso do cachorro que ele atacou foi um puduzinho que eu tinha aqui, que ele passou pela porta. Nós ganhamos ele, no mesmo dia que nós ganhamos ele, ele não sabia, eu acho, o puduzinho, não conhecia direito. Aí saiu aí na porta e ele atacou. Aí ele atacou o puduzinho e matou o puduzinho. Eu não sei, mas ele tem raça com pitbull. Disse que o dono que me deu, disse que ele tem raceada com pitbull, é uma raça de pitbull com coisa. Meu amigo Pet, por favor, vem me ajudar com o meu cachorro, o Sadam. Estou aguardando a sua presença. Bom, galera, este pedido de socorro é bem diferente do que eu estou acostumado a resolver aqui no programa. O Leandro precisa de muita ajuda, porque o Sadam se tornou um cão perigoso. Já matou outros animais e isso é muito, muito grave. Então, eu estive lá com o Leandro e você vai ver agora como foi o desenrolar dessa história. Pessoal, acabei de chegar aqui na casa do Leandro e ele tem um cachorro que não aceita outros animais, inclusive cães, e ele já matou outros animais. Com certeza um caso delicado que eu preciso ir de perto para ajudar o Leandro a resolver esse problema. Opa! E aí, Leandro? Tudo bom? Tudo bem? Ô, Dom! É aqui que mora um cachorro bravo. Opa! Aqui mesmo. Tudo bom, cara? Tudo, vamos lá? Será que o super amigo Pet vai conseguir resolver mais um problema? Não sei não, hein? Vamos acompanhar o que ele faz. Leandro, então você tem um cachorro que já matou? Já, cachorro já. Mais de uma vez? Rapaz, ele pega aí, depois que ele pega e segura, ele sacode até o bicho morrer. O animal ele já matou? Rapaz, ele já matou um pudo já. Já matou um pudo? Já, galinha, gato. Gato? O que ele pega, gato, galinha, cachorro. O que ele pega, ele não aceita outro animal de jeito nenhum. Não aceita, não. Sempre foi assim? Ah, sempre. Sempre foi assim? Sempre. Cara, é um problema complicado de resolver porque ele é um cão que tem, ele é mestiço, né? É, né? Com o pitbull. Não que seja porque é pitbull, mas é porque ele foi criado, ele conseguiu matar, né? Ninguém impediu que ele matasse, ninguém corrigiu ele quando fez isso. E como o pitbull é uma raça que foi criada pra rinha, os pitbulls ainda carregam isso. Apesar de a gente ter conseguido, os seres humanos ter conseguido dar uma diminuída nessa questão da briga do pitbull, mas a grande verdade é que ele carrega no DNA a briga. E quando um cão que não é controlado, a pessoa não consegue controlar isso, e o cão pode crescer muito. Então ele virou uma máquina de matar. Eu não consigo resolver hoje, numa única visita. Não dá. É impossível resolver esse problema numa única visita. A única coisa que eu consigo te ajudar hoje, Leandro, é te dar dicas e mostrar na prática como controlar ele no passeio. Pra que você consiga gastar a energia dele. Porque o fato dele ficar preso só piora o problema. Ele fica muito tempo preso e não gasta energia. Quando você solta, ele quer perseguir as galinhas, ele quer perseguir animal e matar. Pra gastar essa energia e às vezes até suprir essa necessidade que ele tem de fazer aquilo que o instinto dele tá pedindo pra fazer. Entendeu? O instinto dele manda ele fazer isso. Então, pra gente quebrar isso, vai precisar de muito treino, muito treino, muito passeio e muita correção. Você tem outros cães em casa? Só tem dois pitbull. Dois pequenos. Dois pequenininhos. Mas eles não tem contato. Não, não tem contato não. Não chega nem perto. Não chega nada. Certo. Então eu vou sugerir pra gente colocar o... como é que é o nome dele? Sadam. O Sadam na guia. Nós vamos colocar o Sadam na guia e nós vamos pra rua. E aí você vai pegar um pequenininho e vai colocar na guia também e passear longe um do outro. Você entendeu? Eu vou com o Sadam e você vai com o pequenininho seu pra gente passar longe um do outro que eu quero ver como que o Sadam vai reagir ao ver outro cachorro. Sim. Beleza? Beleza. Vamos lá então. Bom, tô na rua. Ele já notou que tem outro cão ali latindo pra ele e ele tá num estado de alerta. Esse cão aqui, ele não é um cão brigão. Ele é um cão que mata. Esse estado dele aqui, ele já tá vendo outro cachorro ali. Ele tá preparado pra matar outro animal. Então como eu falei, vai ser um caso complicado de resolver e eu espero conseguir ajudá-los. Vamos lá. Você vai só passar e eu vou passar. Nós passamos três vezes e nessa ele foi um pouco melhor, mas ainda tá longe do perfeito. Pode passar. Boa, essa foi a melhor. Agora nós vamos passar esse por aqui e o seu por aqui. Entendeu? Entendi. Isso. Mas distante ainda, tá? Tá. Só passar. Gente, o que eu tô... O que eu tô fazendo aqui, eu tô cobrando do Saddam que ele nem olhe pro animal. Porque a caça começa no olhar. Quando ele olha, ele começa a sentir vontade de perseguir e matar. Então eu tô cobrando que ele nem olhe pro cachorro, mas ele ainda tá em alerta. O corpo dele me mostra isso, que ele não tá relaxado. Ele tá preocupado com a presença desse cachorro aqui. Apesar dele tá assim, aparentemente calmo, mas se chegar mais perto, bum, ele vai ligar de novo a caça. A correção tem que ser imediata. Esse cão já matou, então todas as vezes que ele tentar desferir um ataque, eu tenho que corrigi-lo até ele ficar numa posição submissa. Porque aqui eu tô dizendo pra ele, comigo não. Então, eu mando em você e quando eu estiver perto de você, você não consegue pegar ninguém. É isso que eu vim ensinar pro Leandro aqui hoje. Vamos lá, Leandro? Vamos continuar. Então, eu tenho que manter todo o tempo a atenção no cachorro. Tá um pouco tenso, Leandro? Ah? Tu tá um pouco tenso? Eu fiquei com medo agora, que eu pensei que ele ia pegar. Você pensou que ele ia pegar? Ele pega o cachorro da mulher aqui, essa cachorra aqui. Não, não, ele não vai pegar, não. Eu tô aqui pra trabalhar com segurança. A gente tem que ter segurança no trabalho pra não acontecer nenhum acidente. Mas a gente precisa colocar ele na situação em que ele erra. Não tem como você aprender a nadar sem entrar na água, não é verdade? É. Não tem como. Então, eu não tenho como corrigir esse cão, sendo que eu não coloque outro cachorro perto dele. A dica que eu dou pra você e pro pessoal de casa é essa. Quando você tem um cachorro que mata outros cães, você tem que corrigir o animal toda vez que ele tentar atacar outro cão. Ponto para o super amigo Pet. Ele conseguiu superar o primeiro desafio. O que ele vai ver? Olha o gato, legal. Bom, é uma boa oportunidade. Olha o gato, olha lá. Ele já viu o gato. Certo, ele já viu o gato. Vamos... O que a gente vai fazer? A ideia é só passar próximo sem deixar ele encarar o gato. Porque ele já matou muito o gato, né? Já. E ele mata. Ó. Aqui eu faço o cão... Ó. Não pode deixar ele encarar. Porque quando eu corrijo pra ele não encarar, eu tiro esse negócio dele caçar. O que eu tava falando sobre caminhar junto. Os cães, Leandro, eles têm um instinto de matilha. Todo cachorro tem um instinto de matilha. Quando ele passeia junto com você, você é uma equipe com ele. O grupo, o bando dos cães, eles têm a matilha muito forte. Então, quando ele vai passeando ao lado desse cachorro aqui, ele começa a trabalhar em matilha. É como se ele soubesse que esse cão agora é parceiro dele. Isso. Entendeu? Aham. Essa é a ideia do passeio com outro cão. Então, vamos pegar essa rua aqui. Pra gente resolver o problema dele, você vai ter que fazer passeio controlando o Sadam e outra pessoa com o cão perto. Mas não tão perto como ele possa pegar. É, que ele possa... Essa é a distância. Deixa eu tentar passear com os dois. Me espera aí. Eu vou ir com os dois. Se eu precisar de ajuda, você vem pegar o branco, tá? Fica observando aí. Nós vamos passear. Gente, um cão que já matou, nós não podemos confiar nele tão rápido. Leva tempo pra esse cão aqui poder ficar solto junto com outro animal. Leva bastante tempo. Eu jamais soltaria esse cão que já matou perto de outro animal. Mas como vocês podem ver, ele já tá caminhando do lado, sem ficar com aquela psicopatia. Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te pegar. Esse caso de hoje, ele é diferente de todos, porque pra solucionar, pra resolver de uma vez por todas, leva tempo. São cerca de seis meses ou mais de trabalho. Então, o caso de hoje é um caso... Vamos voltar? Ó, ele encara todos os cães, ó. Tem um cão lá longe, ele encara. Cara, então o que eu faço? Eu só corrijo pra ele não entrar no espírito de luto. Então, eu tiro ele. Tiro o outro cão da visão dele. É isso que tem que trabalhar. Quanto mais eu corrijo o Saddam, mais ele vai aprender a me respeitar. Mais ele vai entender que não tem como matar outro cachorro, porque eu não permito. Agora, ele só precisa que alguém fale pra ele. Você não vai matar mais, porque eu não deixo. Ó, é o tempo todo controlando. Quando ele vê o cachorro, ele não tem interesse nem de cheirar o outro cão. Ele quer perseguir e matar. Essa correção minha, que vai dizer pra ele, você não consegue nunca mais. Quanto mais ele tenta atacar o cãozinho, melhor é pro nosso treinamento. Se eu corrigir ele 50 vezes hoje, pra mim é muito melhor do que eu corrigir só uma. Porque o que vai fazer ele entender que não consegue, é a minha correção. O que você acha dessa cena aqui, sem mais luz, isso aconteceu hoje? Gostei, gostei. Não, jamais ia... Você acha que é possível, então, corrigir? É, sim. Então, vamos voltar pra casa. Corrige, corrija. Corrige firme. Para, para de andar, para de andar. Pode parar. Corrige, corrige. Até ele parar de dar esse pulo. Não, solta e corrige. Vai, corrige. Isso. Corrige de novo. Isso. A correção tem que ser na mesma intensidade que ele é. Ah, cai, puxa e solta. Se ele vai bruto, você vai dar um puxão um pouco mais firme. Aham. Entendeu? Se você der um... Se vir um cara todo nervoso pro teu lado, você fala, ô cara, não faz isso não. Dificilmente você controla ele. Agora, se você abraça ele firme e segura, ele tem que sentir a tua firmeza. Entendeu? Entendeu? Entendi. Tem que ser em cima. Vamos lá? O bicho incomoda até com... Corrige, corrige. Isso. Continua andando. Continua passeando. Não deixa ele te controlar, não. Boa. Boa correção. Isso. É isso aí. Boa correção. Tenta passar direto. Vai. Tenta passar direto. A cadelinha não tá nem ligando pra ele. Boa. Boa correção. Vamos voltar? Eu quero que você passe um pouco mais rápido. Ah, não. É. Vai. Tenta aí. Eu vou observar. Corrige. Isso. Corrige. Corrige. Aí. Quando ele afastar de você, você corrige. Anda. Anda. Vai. Anda. Isso. Boa correção. Continua. É isso aí. Vamos indo pra casa. Vamos indo pra casa. Eu acho que a melhor opção pro Leandro, pode ir no Leandro, eu vou te observando. A melhor opção pro Leandro vai ser realmente aumentar um pouco a velocidade, porque o cachorro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele foca em correr, ou ele foca em matar. Quando o Leandro tá correndo, quando ele para pra focar em matar o animal, o Leandro, pela velocidade, acaba corrigindo. Então, eu vou aconselhar o Leandro a fazer o passeio com ele no trote. Show de bola, Leandro. E aí, gostou das dicas? Gostei, gostei. Valeu a pena. Valeu. Você acha que ele vai melhorar? Opa, com certeza, com certeza. Tendência é ele melhorar, ele vai ficar... Pô, cara, foi um prazer te ajudar, viu? Gostei muito de ter te ajudado. Tchau, cara. Até mais. Valeu, Leandro. Falou, tchau. Eu queria agradecer ao meu amigo Pedro por ter vindo aqui esta tarde aqui me ensinar a educar meu cachorro, porque ele é muito afoito. E eu não andava com ele, agora eu vou poder andar com ele do lado da outra cachorrinha também, da Sofia. E junto nós vamos passar a tarde andando aí, final de semana aí. Eu queria agradecer muito aí o meu amigo Pet e todos que vieram aí. E... Tchau, amigo Pet! É isso aí, pessoal. Ó, este caso, como eu havia dito, realmente é diferente de todos os outros. O Sadam é um cão que precisa de uma reabilitação de meses, porque ele já matou e não foi só uma vez. Então, eu passei para o Leandro os exercícios para que ele faça de uma forma segura. Se você tem um cãozinho em casa que já matou outros animais, você precisa da ajuda de um profissional para resolver este problema. Tome muito cuidado com cães que já mataram. Então, essa é a minha dica, procure um profissional para ajudar no seu caso. Você tem um cãozinho agressivo? Envie aqui seu pedido de socorro. Eu vou até a sua casa e juntos nós vamos resolver este problema. Agora, nós vamos conferir uma matéria muito importante sobre sinomose. Você conhece essa doença, sabe quais são os sintomas? Agora, você vai ver como prevenir este mal. A sinomose é uma doença infectocontagiosa causada por um vírus. É transmitida através de secreções oculares, nasais, orais ou pelas fezes. Sendo que a principal fonte de transmissão é através de espirros. Os primeiros sintomas delas são secreções nasais, seguidas por secreções oculares. Secreções diferentes de uma remela, diferentes de um catarro normal. Ela tem um aspecto purulento. E, por vezes, em volta do olhinho do cachorrinho, ele começa a perder pelo. Fica bem peladinho, é bem diferente. De manhã cedo, às vezes, o olho nem abre. Por ser um vírus, ela atinge o organismo como um todo. Ela causa broncopneumonia, que leva a essa secreção nasal. Ela causa inflamação nos olhos, que leva a essa secreção ocular. Levando a diarreia também. No início, ela é um pouco difícil de diferenciar de outras doenças. Mas, com o passar do tempo, ela vai causando uma degeneração no sistema nervoso, que o animal começa a ter tique nervoso, parecido com Parkinson mesmo. Fica tendo tremores involuntários e culminando com crises epiléticas. Meio do ano é o período em que os casos de sinomose se intensificam devido à baixa umidade do ar e o tempo seco. Por isso, os cuidados devem ser redobrados para conter a propagação do vírus. Existe uma vacina que previne a contaminação. Então, o animal, em qualquer fase da sua vida, filhote, adulto ou na fase idosa, sendo que o filhote e o idoso é mais frequente pelas baixas de imunidade. Hoje, é uma das piores doenças que a gente tem, porque ela é causada por um vírus. Então, você caminhando com o seu animal ou caminhando sozinho, você pisar em uma secreção, você acaba levando esse vírus para casa. E se o animal não estiver com a imunidade boa ou se ele não for vacinado, há riscos de ser contaminado. Se o seu animal já está contaminado, o tratamento precisa ser imediato. O tratamento que a gente faz é suporte para o organismo. Então, quando ele manifesta uma broncopneumonia, trata a broncopneumonia e assim por diante. Porque o animal convulsiona, ele perde a estabilidade, ele não consegue caminhar direito, tem picos muito grandes de febre. Então, ele tem que ser acompanhado de perto, por vezes tem que ser internado, porque ele não vai se alimentar sozinho, ele tem que ser alimentado através do soro. O animal que uma vez é infectado com ela, ela persiste no organismo, sendo que ele continua eliminando ela durante de três meses a um ano e depois ele para de eliminar. Mas ele nunca deixa de estar com a doença. Por isso, não esqueça de deixar a carteirinha de vacinas do seu amiguinho em dia. Lembre-se, prevenção é a melhor solução. Tá vendo aí? A sinomose é uma doença muito grave. Então, vamos tomar cuidado com os nossos filhotes, os nossos cães e não vamos levar em locais públicos antes de tomar todas as vacinas. Galera, vamos conferir agora as fotos do pessoal que está acompanhando o nosso programa. Olha só que legal! E quem abre hoje a galeria é a Babi! Olha a folga dessa bonequinha cor-de-rosa! E continuando a explosão de fofura, essa é a cadelinha Xênia! Que vontade de apertar! E olha só essa husky siberiano! Que coisa mais linda! Oi, gente! Eu sou a Cacaxa! E esse aqui é o Hatch! Estava doidinho para aparecer no programa Mais Animal de Rondônia! Apresento para vocês a Amora, a mais nova integrante da família, filha do Sheik! Com esse vestidinho rosa, hum, ela ficou uma graça! E por hoje é só! Vamos ficando por aqui! Até a próxima! Que massa esse tanto de foto aí! Muito legal! Você que mandou a sua foto e você que não mandou ainda, pode enviar! Manda aqui para o nosso WhatsApp a tua foto com o seu cachorrinho, o seu gato, o seu animal de estimação! Manda aqui para a gente que vai ser um prazer colocar aqui no nosso programa! Galera, você que está assistindo o programa aí de casa ou conhece alguém que tem um problema muito sério com um cãozinho? Cachorro que foge, cachorro agressivo, cachorro medroso ou talvez late demais, pula nas visitas? Qual é o problema do seu cão? Envie aqui o seu pedido de socorro para o nosso WhatsApp ou então entre em contato conosco através da fanpage lá no Facebook! Galera, vai ser um prazer poder ajudar você e o seu cão! Eu vou ficando por aqui, mas sábado que vem estou de volta no mesmo horário que você já conhece! Meio dia e trinta todos os sábados e com reprise no programa Câmera Mais todas as quintas-feiras! Eu sou o Super Amigo Pet e a minha missão é fazer de você o melhor amigo do seu cão! Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma